A economia criativa é a cara do Espírito Santo, mas também é muito mais. Mais capacitação pra você viver do que cria. Mais financiamento pra quem precisa. Mais estímulo pra você que tá começando. Tem uma ideia? Tire do papel com o programa ES Mais Criativa. Seja no coletivo, na música, na moda. Grafite, artesanato. Aqui a sua ideia vale mais. Saiba mais em secult.es.gov.br Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Obrigado.